Bom dia Vivi a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo masculino todo me daria Do que eu quisesse ter Que nada Minha porção mulher que até então se resguardaram É a porção melhor que trago em mim agora É o que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem compreender Ó mãe quem dera Ser o verão o apogeu da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem vem nos restituir a glória Mudando como Deus o curso da história Por causa da mulher É o que me faz viver